Meu nome é José Américo, mais conhecido como Tata. Sou nascido e criado aqui no bairro da Moca. Sou representante da cultura Lohydra aqui no Brasil. E aí na parte comercial, eu sou um empreendedor aqui no bairro da Moca. Tô sempre trazendo uma economia criativa, sempre trazendo uma novidade aqui pro bairro. Por que eu uso a Dix? Eu já uso a Dix há muito tempo, uns 20 anos já que eu conheci a marca. Quando eu tinha o Lava Rápido, eu tinha lá 10 funcionários, uns 10 usavam Dix no Lava Rápido. Já a história lá do passado. Eu gosto muito, é uma marca que tem uma qualidade muito boa também. Pô, a gente usa 500 vezes, lava 500 vezes, a roupa ainda tá ali intacta. E aí